Acabou! 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 Acabou meu pai! Acabou! Acabou meu pai! Como diria Wagner Tiso para Milton Nascimento Abiturco, vamos desfilar nossas maldades! Bem-vindo ao Santuário dos Óculos, dos Coliseus! Uma coisa especial, hein? Que isso! É lindo? Emoção, né? Porra, bicho! Meio que a gente percorre, né? Desci a Gastão Baiana, origem Copacabana A caminho da lagoa, muita vontade e pouca grana Meu sobrenome Luz vem do meu bisavô português Manuel Estar em Lisboa me traz uma sensação de andar dentro de mim Reconhecendo a ladeira que tem sido a minha vida A surpresa vindo na maré do Tejo Inventou um cais para eu poder encontrar meu parceiro Pierre Adene Brasileiro de Copacabana Mas com as costas cravejadas de amêndios da terrinha Meu bem, se acorda um samba antes do meio-dia Meia lua que dorme em cama vazia O samba é o poeta de uma oração Meu bem, o samba nasceu antes do instrumento Filho da dor e de um sentimento Na cadência da rua e do coração A conversa se estendeu pelo Atlântico entre o Rio de Janeiro e Lisboa Nos radares de perfeita sintonia Que eu trato como predestinação Compusemos dez músicas Durante a primavera lusitana Trocamos mil dúvidas Até florescer nesse álbum O passado aos pés do futuro Mamãe Oxum Ilumina meu sorriso Dá-me a luz que eu preciso Pra seguir na caminhada O mestre Yangueschi dizia A criança sabe porque não sabe que não sabe Quando penso em compor com meu parceiro Moacir Luz Faço música sem pensar Por pura intuição Como fazem as crianças sem saber Já morei na Prado Júnior Em cima de um boteco De manhã era engoio De alguma forma a Goa das Pretas Que deu a luz no Poço dos Negros em Lisboa O samba do trabalhador Nascido no Andaraí no Rio de Janeiro São a tradução deste movimento musical Mexiço Que nasce da comunhão Da comunidade do samba Do fado Das mornas Sinto que essas músicas São retratos de um álbum de família Um diário de memórias Composto por nós Marcado pela geografia Dos bairros que nos perdem A saudade dá Amanheci nas caravelas No sal que vem de outro mar Savelas No tédio Na graça Vou lembrando das favelas Não vejo leblon Não vejo os dois irmãos No alto do vidigal Eu tô com elas Sa … Saúde dá Saúde dá Ah drauf Saudade dá Sarah Marlos Trincadeira Atrás dos montes Dentro de mim Do alto da madrador eu tô com ela Atrás dos montes, dentro de mim Do alto da madrador eu tô com ela Saudade dá, ah, saudade dá Procuro e acho cores na bandeira Gamboa, Ribeira Um ramo de alegria